Bom dia, meus amigos. Gente, aqui é 5 horas da manhã. Eu levantei porque tá de noite ainda. Vou contar uma coisa pra vocês, gente. A Mari não tá bem. Deixa eu ver se eu ligo aqui um negócio aqui pra vocês me enxergar. Uma lanterna. A Mari não tá bem, gente. Tá muito gripada. Tá? Tô até falando baixinho que ela ainda tá dormindo. E até que eu não tava preocupada, não, gente. Bom, preocupada a gente sempre fica, né? Mas não tava tão preocupada, não. Até que ela começou a sentir falta de ar e disse pra mim ontem à noite que o peito tava doendo. E aí eu fiquei preocupada de verdade. Aí essa noite eu não dormi, gente. Eu saí com ela, eu levei ela na emergência. Quando ela falou isso pra mim, e deu febre. Não tava dando febre também, não. Aí quando ela falou isso pra mim, que eu pus a mão na testinha, tava com febre. Aí eu já corri pro hospital, né, gente? Que que não dá pra ficar em casa com criança desse jeito. Enquanto tava só resfriado, tudo bem. Mas encheu o peito de catarro. E agora, gente, eu tô preocupada. Eu vou fazer um cafezinho da manhã. E ela tem... Ela foi na emergência ontem à noite. E o médico já passou a trovente. E um outro negócio pra abrir os broncos, pra soltar esse catarro. Mas graças a Deus, ela ouviu o pulmãozinho. Desculpa, o pulmão tá limpo. Mas ela vai fazer o teste agora, de manhã. Vai fazer um exame de sangue, vai fazer um raio-x. E aí, gente, eu vou fazer um café da manhã. Vou ver como é que tá as galinhas aqui, porque eu tô aqui no galinheiro. Tô enxergando nada. Peraí que deixa eu virar aqui. E eu nem vou entrar lá dentro. Vou de longe mesmo. Pois é, gente, não é fácil, viu? A gente ter filho. Nossa, o pentinho tá bem. Não vou precisar entrar lá, não. Eu venho aqui cedo. Eu venho aqui cedo pra contar os pinos, pra ver se os gatos não comeu nenhum. Ontem à noite eu não aguei a horta. E agora de manhã também não vou ter tempo de aguar. Então, Deus é que olha essas plantas. Porque vai morrer tudo esturricado. Porque a hora que o meu filho adoece, gente, eu largo tudo que eu tô fazendo pra cuidar deles. Largo a horta, largo galinha, largo cachorro, largo gato, largo tudo. E... Aí é isso aí, gente. Aí larga até o canal, né? Porque a gente chama vocês, mas o filho da gente vem pro primeiro lugar, gente. Então, hoje não vai ter almoço, não vai ter janta, não vai ter nada no canal. Eu vou só fazer um café da manhã agora ali, rapidinho. A Mari nem pode tomar café da manhã. Eu vou só fazer um café preto, tá limpado na cozinha. E... Vou lá levar ela pra fazer esses exames, gente. Aí vocês vai tendo um pouquinho de paciência aí comigo, viu? Porque agora, enquanto ela não melhorar... Ou enquanto eu não souber o que a minha filha tem realmente... A gente não vai voltar aqui não, tá, gente? Então tá, é isso aí, pessoal. Vou limpar a cozinha. E vou descer lá. E se der mais tarde, eu volto aqui pra dar notícia pra vocês, tá? Porque eu sei que vocês ficam preocupados. Tá bom, pessoal? Beijoca pra vocês. Beijoca pra vocês.